E aí a gente fazendo essa relação, o João que apurou toda essa história, né, João, tentou entender os motivos. Fim da pandemia, a volta do fluxo de pessoas no aeroporto, mais viagens acontecendo e a elevação desse número aí, dessas apreensões. Olha, Carol, primeiro me chamou muito a atenção o número de ocorrências que a gente teve em abril. Só em abril, pra você ter ideia, foram três ocorrências registradas pela Polícia Federal. E aí eu quis saber, uai, será que tá aumentando esse número de apreensões? Qual é o motivo? E aí a gente procurou a Polícia Federal e realmente os números mostram que estamos tendo um aumento aí de apreensões no aeroporto de Confins. Primeiro a gente tem que ressaltar a fiscalização. Os agentes da Polícia Federal, eles passaram por um treinamento ao longo da pandemia, até em outros terminais, pegando aí experiência e também pegando mais informações de como chegar até essas quadrilhas. E aí eu questionei o delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, o que a gente pode dizer sobre esse aumento. E aí ele falou exatamente isso. A gente tá tendo um retorno gradual dos voos no aeroporto. O aeroporto, esse ano, tem uma previsão de 10 milhões de passageiros, né, circulando lá pelo terminal. A gente chegou na pandemia a ter 4 milhões de passageiros, isso no ano passado. Quem tá na tela da live aí tá vendo imagens de algumas apreensões que foram feitas, né, lá no terminal de Confins. E aí ele falou sobre isso. Eu questionei também, porque a gente teve muitos estrangeiros sendo presos no aeroporto de Confins com droga. E aí o delegado afirmou que isso é uma estratégia das quadrilhas, essas quadrilhas, né, organizações criminosas, pra tentar burlar a fiscalização. Então, os chamados mulas, né, que são as pessoas contratadas para fazer esse transporte de droga, eles mudam as características, né, às vezes pegam um estrangeiro, uma mulher, um homem brasileiro. Então, eles vão mudando as técnicas pra tentar burlar essa fiscalização. E aí chama atenção também, Carol, a forma como esses criminosos, eles fazem. Eles fazem o transporte. Eles têm tanta criatividade... Criatividade, né? Que é incrível. Por que que não usam essa criatividade para o bem, né? Eles não usam para o bem, eles usam para o mal. A gente tá vendo aí na tela da live eles colocando em pesos, né, usados em alguns... Em algumas profissões, né, principalmente arquitetura e tudo, aqueles pezinhos de medição, eles colocaram dentro desse peso e fecharam. Mas a Polícia Federal aí conseguindo identificar. Então, é pra gente mostrar um pouco que Belo Horizonte, né, Belo Horizonte ou qualquer cidade grande, a gente tem esse problema também, né, vai crescendo o número de passageiros, mas também temos os criminosos, as organizações criminosas que se aproveitam, aproveitam dessa situação pra também fazer o mal, fazer aí o tráfico internacional de drogas. Fiz a materinha completinha, até o pessoal quiser dar uma olhadinha lá no nosso site, 98live.com.br. Entra lá, a materinha completa, bem bacana, com dados, com entrevistas, vai se arrepender, não. E aí, Carol, a gente fez essa matéria, esse levantamento ontem, né, eu fiz esse levantamento, escrevi essa reportagem e ontem, gente, nós tivemos aí pessoas flagradas no aeroporto, no aeroporto de Confins. Trazer aqui só essa informação desse último flagrante, é um... Essa pessoa foi flagrada transportando no corpo 3 quilos de skunk, havia desembarcado no voo oriundo de Manaus e o destino era Belo Horizonte. Então, quando ele chegou no aeroporto de Belo Horizonte, ó, já foi pra cadeia, vai responder por tráfico internacional de drogas. E é o que o João tava falando dessa questão da... A gente chama uma criatividade, né, usada aí pra um fim ruim, mas uma criatividade, porque a gente encontra nessas notícias, cada um é ao fundo da mala, esconde dentro dos pesos, coloca uma pessoa que, aparentemente, ela tá livre de suspeitas, né, a gente já viu muitas ocorrências aí, Brasil, lá fora, uma idosinha na cadeira de rodas que transportava. Então, quer dizer, realmente é um trabalho ali que a polícia precisa ficar atenta a todas as situações, não dá pra descartar nada. Ah, não, não dá pra julgar pela aparência, ou será que... Realmente, a gente sabe que essa droga pode estar chegando aí escondida em vários locais com pessoas que, aparentemente, ali, né, uma senhorinha numa cadeira de rodas, a gente já viu essa situação acontecer, que, a princípio, você olha e fala não é possível que ali tenha uma pessoa que tá traficando e, muitas vezes, está. E, Carol, aí a gente vê que as pessoas, né, às vezes, muita gente que entra pra esse tipo, né, que são contratadas, são pessoas pobres, pessoas que tentam ali um meio de ganhar dinheiro. Só que aí, acaba acontecendo como aconteceu com aquela mineira, que foi pra um país em que a pena para o tráfico de droga é a pena de morte. Então, é o risco que se corre pra quem entra pra esse tipo de situação. Não pode, gente. Tenta outra coisa, vamos trabalhar, que desse jeito, ganhar dinheiro fácil aí, ninguém ganha, não.